Preparado, corajoso, competente, Major Vitor Hugo se destaca mais uma vez e é escolhido o melhor parlamentar de Goiás pelo ranking dos políticos. O parlamentar goiano que mais se destacou no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de dinheiro público. Trouxe mais de 320 milhões em recursos para Goiás, beneficiando mais de 180 municípios. Ajudou o Bolsonaro a aprovar a reforma da Previdência e o auxílio emergencial de 600 reais. O melhor parlamentar vai ser também o melhor governador de Goiás. Juntos por Goiás, unidos pelo Brasil.